E a tecnologia está presente em praticamente tudo nas nossas vidas, não é mesmo? Ela pode trazer comodidade e conforto, né? Tanto que o setor da construção civil aqui na região está apostando em imóveis cada vez mais modernos e conectados. Muitas das soluções mais modernas disponíveis no mercado já estão sendo empregadas na construção civil para levantar edifícios inteligentes e sustentáveis. Para entrar no apartamento, para que chave? Aqui para acessar é na biometria. Interruptor? Nada disso. Tudo pode ser acessado via aplicativo no celular. O apartamento inteligente hoje é um apartamento que na verdade facilita a operação dele para o usuário. Então é um apartamento que não está distante de ninguém. Hoje todo mundo tem os dispositivos móveis, são celulares, então qualquer dispositivo é capaz de fazer isso. O conceito dos prédios inteligentes e sustentáveis está próximo da realidade brasileira. Com recursos avançados de tecnologia e manutenção, tudo é pensado para gerar mais economia e reduzir seu impacto ambiental. A gente consegue gerar bastante economia no funcionamento do apartamento. Então, se porventura alguém esqueceu uma lâmpada acesa, você consegue apagar isso daí remotamente. Então isso daí facilita também a gente não ter equipamento ligado e desperdício de energia. Quando falamos sobre apartamentos tecnológicos, estamos falando de imóveis inteligentes. Tecnologia a serviço da eficiência e também de economia de gastos, como por exemplo, energia. Até um simples varrer de poeira pode ficar mais fácil, com a instalação de aspiração central no apartamento. Aquela velha mania da gente colocar poeira para debaixo do tapete vai ficar no passado. Não é mágica não, é tecnologia. Poder controlar a iluminação, a temperatura do ar-condicionado e as venezianas das janelas através do smartphone é uma tecnologia que veio para ficar. Ao que tudo indica, a tendência para o futuro é a criação de edifícios cada vez mais bem preparados, com recursos tecnológicos eficientes e capazes de gerar benefícios, tanto para seus usuários, quanto para as cidades onde estão localizados. É uma tendência que veio para ficar. Hoje ela não é nem uma tendência em apartamentos de alto padrão, é uma tendência já em apartamentos de médio até pequeno padrão, pequeno porte. Então, é uma tendência que o mercado já absorveu. Então, hoje, quem não está mexendo com a automação, a pessoa está ficando para trás. Obrigado. Obrigado.